Galera, já inicio esse vídeo aqui todo equipado para fazer uma grande corrida de esqui E é isso, olha só como é que eu tô Essa prancha top, tem até joelheiras aqui né, e óculos de proteção E eu posso melhorar tudo isso, aqui na loja ó, bem aqui na frente Eu posso melhorar tudo isso Começa com prancha básica, mas eu posso galera pegar umas pranchas bem top Olha essa de Robux, ô louco, parece até do Transformers né E tem aqui também ó, joelheiras ó, também tem do Transformers E aqui abaixo também ó, tem dos Transformers É um capacete robótico, ô louco Eu quero esse conjunto hein galera Mas primeiro, eu vou pegar esses aqui mais básico tá Aí depois eu pego esses aí de Robux E galera, tem uma turminha aí que vai me ajudar a ficar forte nesse jogo aqui Que é a turminha aí do Digital Circus Sim, a turma do Circo Digital vai me ajudar a ficar profissional nesse jogo logo logo hein Já já vou ativar eles Vamos descer aqui agora então nessa rampa aqui de gelo E olha o tanto de pessoas que tá participando Vamos clicando, vamos clicando ó E vou tentar pegar todos esses troféus aqui hein galera Vamos pegando ó, vamos pegando todos esses troféus E eu tenho que pegar mesmo Porque eu sou o mais fraco, o mais lerdo Olha lá, todo mundo tá lá embaixo já galera Eu tô aqui ainda, eu sou o último Mas tem uma pessoa que eu tô quase acompanhando ó Ali ó, tá vendo? Tem um aqui ó, que eu tô quase acompanhando Eu vou pegar esses troféus Que aí com esses troféus eu vou conseguir galera melhorar meus equipamentos E vou passar daquela pessoa que tá bem ali na frente hein Vai pega troféu, pega troféu Aí, vamos pegar bastante troféus aqui Nossa mano, tô quase acompanhando ele É por pouco galera Se eu treinasse um pouquinho antes de começar Eu já teria derrotado ele Eu demorei quase um minuto pra chegar aqui no final ó Cheguei no final E esse final aqui galera É o cenário do Digital Circus Ô louco, que top Amei, já gostei desse jogo hein Ah não, eu fiquei último Ganhei apenas um troféu galera Só que eu coletei troféus durante a corrida né E agora eu tenho 23 troféus No total, eu acho que já dá pra melhorar alguma coisa né Vamos ver se eu já consigo melhorar alguma coisa aqui ó Esse aqui tá custando 100 troféus Esse aqui 75 troféus Credo é muito caro galera Vamos fazer o seguinte então Eu vou comprar aqui ó, Super Vitórias Que dá 200% dos ganhos né E apenas 2 Robux Com 2 Robux Vai dar 200% dos ganhos de troféus Então beleza, já tá ativo Vamos treinar aqui ó É a única rampinha que eu posso treinar né Aí ó, todo lento ó Meu Deus, que lento galera Desse jeito aqui Eu não consigo chegar muito longe não né Então vamos treinar bastante Ó, o próximo ali já é 500 né De velocidade ó, pra poder treinar Só que aí eu ganho mais por segundo Eu tenho ganho maior no treinamento Ó esse pacote aqui de boost Que eu vou ganhar de graça Com 15 minutos de jogo galera Mas eu só tenho 3 minutos de jogo Deu ruim hein E aqui o presentinho O que que tem? 50 de velocidade 100 de velocidade 150 troféus? Era isso que eu queria E aqui ó, ganhei 50% galera Dos ganhos de velocidade ó Tô ganhando mais 2 por vez Eu ganhei apenas mais 1 né Agora ganhei mais 2 de velocidade por vez E eu vou melhorar alguns equipamentos já Vamos sair desses equipamentos aqui básicos Sem tinta, sem cor né galera Então beleza Joelheira Tá aqui 100 E o outro é quanto? 75? Ah não vai dar Faltou 2 troféus galera Não vai dar E esse aqui ó 500 né De velocidade Pra trocar de prancha Então vamos treinar mais um pouquinho Pra poder trocar de prancha Belezinha? Aí ó, treinamento tá top Vamos ver aqui a recompensa diária Aí, consegui um pet E com esse pet aqui Eu vou aumentar muito já a multiplicação Que ele dá 2,5 né Aí ó, 2,5 galera Nossa, eu vou conseguir 500 agora rapidão Bora, bora Recompensas diária Não posso pegar esse gato aqui Sim galera É dos mesmos criadores aí De corrida de cavalo Corrida de bicicleta Tem até um jogo de kart deles também Esse dono do jogo aqui Lança muito jogo de corrida E eu gosto desses jogos E eu tenho certeza que vocês também gostam né Então deixa o like Se inscreve no canal E apoia esse vídeo O que eu gostei galera desse jogo Que ele é diferente A gente consegue sair se movimentando ali na pista né E coletando os troféus Não, nos outros jogos Não tem isso de coletar troféu né Aqui já tem, aqui já é diferente ó Já posso treinar aqui Então vou lá pegar agora aqui ó O que eu preciso né Que é outra prancha pronto E esses aqui eu preciso de troféus Vamos descer a rampa aqui de novo galera Pra poder ganhar alguns troféus E melhorar os outros equipamentos Mas antes eu vou pegar algum pet aqui Tomara que venha um bom Venha um pet bom 4.5 Ô louco 4.6 aí galera Vai vai Vem outro bom também Ah esse aqui não tá com cara de ser muito bom não hein Mesmo assim já ajuda 3.5 Pronto Aí os 3 pets equipados agora Eu vou farmar bastante galerinha Aí Eu vou ganhar alguns troféus Vou melhorar os equipamentos né Porque já tá bonito A prancha azul A joelheira azul Só falta o óculos azul né galera Então vamos descer aqui com tudo Bora bora Já já Eu vou começar a comprar aí Os personagens Do Digital Circus E eles vão me deixar muito veloz Vamos pegar esses troféus aqui galera Eu não posso falhar ó Pega troféu Aê Mais 3 Mais 3 Eu acho que isso aqui tá sem o ganho ainda né De 200% Quando chegar lá no final Isso vai multiplicar Vai ser incrível demais Galera tô deixando uns 3 lá pra trás hein Já tô conseguindo deixar uns 3 pra trás É isso mesmo Já deixei 3 pra trás E tô quase conseguindo acompanhar o quarto aqui ó O quarto NPC né Vamos lá vamos lá Nossa cheguei aqui no final em 30 segundos Eu demorava 1 minuto pra chegar ali no final E eu cheguei em 30 segundos Ó 125 troféus Mas no total eu ganhei bastante Agora eu tenho 400 troféus Vamos ver os equipamentos que eu vou conseguir aqui agora hein Ó Já consigo esse daqui de 500 não Não né Eu consigo isso aqui ó 375 Aumenta 20% dos ganhos de troféus Aê Agora eu tô com o óculos diferenciado Agora ficou bom demais Estou treinando aqui na rampa De 500 de velocidade galera E já tô com 2 mil de velocidade Tô farmando muito Mas ainda não é o suficiente Pra ficar bem forte Eu preciso ficar bem forte Então fazer o seguinte Eu vou comprar esse pacote Porque ainda vai demorar um pouquinho pra pegar ele E eu quero ficar forte e rápido Esse pacote é 29 Robux E vai me dar os boosts do jogo E me deu um patch com 20 de multiplicação né galera E agora vamos usar logo aqui os boosts Antes que eu esqueça Ó Vitórias Eu já tô com mais do que o dobro né 200% ali galera que eu comprei É 4 vezes mais E aqui com mais um dobro Já vai pra 6 vezes mais Nossa Eu vou farmar muitos troféus E vou conseguir os melhores equipamentos Aí depois galera Que eu conseguir os melhores equipamentos aí Que são de graça Aí sim eu compro de Robux Belezinha Ó o evento aqui galera Eu vou comprar um desse Porque tem que ficar uma hora jogando Sim Uma hora jogando Pra conseguir pegar um personagem Do Digital Circle E eu vou pegar agora aqui galera Ó 99 Robux Vem um boom Vem um boom Ah vem o épico O épico é o pior né Ah o épico é o pior que tem galera Mas vamos equipar logo ele aqui Belezinha ó Tá equipado com sucesso Não Não equipou não Agora que eu vou equipar Ae Tenho dois patch De 20 de multiplicação Eu estou farmando 700 por vez ó 700 por vez Já posso trocar e treinar aqui ó No de 5 mil Agora estou farmando 912 por vez É só olhar ali em cima ó No raiozinho ali ó Subindo ó 912 912 Muito bom E a próxima máquina ali Vai ser de 50 mil né É de 50 mil Mas antes Deixa eu melhorar aqui A minha prancha Aí eu posso treinar ali No de 50 mil rapidinho Porque A prancha galera Aumenta muito o farm né Pronto equipado Agora eu quero esses aqui também ó Só que é tudo com troféus Que bom que eu já comprei o boost Será que tem mais boost aqui de troféus? Tem Tem aqui ó 1 e meio É isso Nossa galera A próxima corrida Eu vou ganhar troféus infinitos hein Vou tentar pegar mais um personaginho aqui Tomara que venha galera Ali o Jax Ou se não a Pomini É Jax mesmo o nome dele? Sei lá galera Talvez estou falando errado aí né Mas ó Veio de novo o basiquinho aqui Mas tá bom Tá bom porque ó Eu tenho um patch de 4.6 equipado Eu tiro ele E coloco de 20 de multiplicação Aí ó Como ficou legal já 1300 de farm Que isso Aqui ó De 50 mil eu treino Quanto agora galera? 1500 por vez Ô louco Vou derrotar um monte agora Vou chegar no final lá galera Rapidão Esse aqui é o que? Game Pass? Troféus? Ah é mesmo? O que eu usei foi boost né Até agora? Foi boost Eu posso vir aqui galera ó E comprar ainda Game Pass Do dobro de troféus E o dobro dos ganhos Nossa Errou bugs infinitos aqui véi Estou gastando que nem um maluco Desbloqueando um monte de coisa Olha os troféus lá ó 100% 200% ali no canto né E ali embaixo tem mais 50% de troféus E o outro ali dá mais 100% 150 Aí dá o que? 450? 450% no total de troféus galera Que isso? Que absurdo Vamos lá trocar aqui de acessório hein Vamos trocar de acessório Eu vou fazer o seguinte aqui galera Com vocês ó Quando eu conseguir essa última prancha aqui Que é a prancha De 750 de energia aqui De velocidade né Aí eu compro de robux Beleza? Eu só vou comprar de robux Quando comprar a melhor prancha aqui Aí depois aqui ó Vai ter os melhores equipamentos também né Aí quando eu pegar esse melhor aqui de todos Aí eu vou e compro o de robux Nossa isso aí é do homem de ferro Realmente é do homem de ferro Que isso? Muito bom Então vou pegar logo logo hein Ó Estou com essa prancha aqui vermelha Que já é lindona Mas as de robux galera É surreal As de robux só não é melhor Como é mais bonita também né galera Vamos lá Vamos esquiar Vamos descer isso aqui com tudo E vocês viram que está aí né galera Na corrida É o Billy Sim o Billy ele me persegue O criador desses jogos aqui galera De velocidade Só coloca o Billy mano É sempre o Billy Eita é muito troféu É muito troféu O que eu estou coletando aqui Não é brincadeira não galera Estou coletando 159 por vez Mas eu acho que ainda vai ter a multiplicação Lá no final Eu vou farmar muito Vocês vão ver hein Eu vou farmar demais 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 Vamos 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 É o que top 2 eu cheguei? Eu acho que foi isso galera Não né Ah não Top 6 Ah tá Achei que era top 2 Eu ainda estou bem lento né Eu preciso melhorar essa velocidade Sou top 6 Mas galera O que eu farmei ó Não é brincadeira 6 mil troféus eu tenho 6 mil troféus Já posso vir aqui ó E pegar logo isso aqui de baixo 2.500 Pronto E o óculos eu vou pegar Isso aqui ó De 1.800 Aí já peguei ali Quase os últimos né galera Quase os últimos Que top Ó o conjunto Todo vermelho ó Lindo demais E os pets vermelhos também Pra combinar né É isso E agora vamos voltar aqui de novo galera Ao treinamento Porque dessa vez O treinamento vai ser intenso Dessa vez Esse treinamento vai me fazer Entrar no top 3 Beleza? Que eu vou treinar bastante Ó falta aqui ó É 29 Não 19 minutos Para pegar esse pet Mas eu vou comprar ele Com Robux E ele dá 100 de multiplicação Beleza? Então vamos pegar logo Eu quero logo quebrar esse jogo Quero zerar logo Beleza? Então vamos nessa Já equipei ele Mas galera Tô torcendo Pra mim pegar ali ó O de 250 Ou de 2.000 Já pensou pegar Ou de 250 Ou de 2.000 galera Nossa mano Vamos lá Vamos lá Tomara que venha 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 de novo mesmo Aí não dá né galera Aí não dá Que que eu posso fazer Eu posso vir aqui E abrir 8 de uma só vez Eu acho que abrindo 8 De uma só vez Tem a chance de vir Ou de 250 De multiplicação Ou de 2.000 Como assim Só veio o épico Só veio o pior galera Ah mas eu posso melhorar ele Na fábrica Eu posso vir aqui ó Fábrica E sair melhorando ele Ah tem isso né ó Aí vamos melhorando galera Pronto Coloquei aqui 2 de 30 Eu posso colocar mais 1 de 30 né Aí ó Pronto 3 de 30 Vamos equipar só os melhores ó Então é isso Tenho 2 de 30 equipado E 1 de 100 de multiplicação Mas eu vou comprar aqui de novo galera Pra abrir mais 8 Eu quero realmente pegar os melhores Será que não vai vir? Vai vir só o épico galera É que o épico ele é 82% de chance Por isso que só vem ele né Ó isso Só vem ele Tem nem como galera Não Não Vou comprar de novo Eu não aceito isso galera Gastar tanto Robux E não vim de jeito nenhum Um dos melhores aí né Ó lá Agora veio Veio de 250 Olha lá o primeiro galera Mítico 250 Que é o Jax aí Eu acho que é esse o nome dele né Eu acho que eu tô falando errado Não sei porquê galera E agora ó Fabrique todos Vai confirmei Pronto Tô evoluindo todos Vai de novo Aí evolui 45 99 Robux Ó tá equipado Tá equipado já tudo Tudo equipado né Olha só mano Esse conjunto aqui robótico É só meu cabelo É meu cabelo atrapalhou Mas beleza galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos descer com tudo aqui Com um milhão de velocidade Depois eu faço o outro treinamento Belezinha Vamos descer com tudo aqui E ver quanto que eu vou farmar Aqui nesse jogo hein Ó lá Ó lá Agora eu vou dar o zoom Que eu quero que vocês vejam de perto Aqui ó Esquiando ó De perto ó Vamos pegar troféu Nossa mano Tô muito veloz Vamos com tudo galera Eu preciso entrar pelo menos no top 3 Eu vacilei No começo era pra ter clicado mais rápido galera Eu não cliquei mais rápido no começo Então deixei eles passar muito na frente né Ué essa prancha que linda Ó isso Muito lindo véi Eu cheguei aqui no top 5 Mas era capaz de eu ter chegado mais longe Eu confesso que eu vacilei Eu vou comprar esse aqui galera ó Ó o pay click Que aí com alguns cliques Eu já consigo disparar na frente Eu vou fazer isso beleza Vamos lá ó Vamos lá Eu tenho certeza que com um milhão de velocidade Eu consigo pelo menos galera O top 3 né É possível não Que eles são tão fortes assim Vai clica clica logo de começo ó Já tô clicando muito hein Já tô clicando bastante Nossa eles são velozes demais galera Que isso Tão tudo lá na frente já Olha lá Já chegaram lá já Tem 3 pessoas na minha frente Eu acho que eu vou conseguir então O top 4 pelo menos né Vamos ver se é isso mesmo O top 4 Pelo menos isso né Top 5 Credo é muito humilhação Não dá Eles vão se ver comigo galera Eu não aceito Treinar tanto Gastar muito robux Pra ficar no top 5 Aí ó Aumentou a velocidade hein O treinamento aqui Tá tenso galera Aumentou a velocidade Eu tô farmando o que? 60 mil por vez Galera É um absurdo isso aí Que eu tô farmando hein 60 mil por vez Eu treinei 8 milhões de velocidade E galera Agora que eu vi Que os top 3 aqui São bem fortes né O top 3 Ele tem 25 milhões De velocidade Eu já não ganho pra ele né galera E eu quero entrar nesse top 3 Nessa próxima corrida de ski Então o que que eu vou fazer galera ó Em vez de ter gastado aqui com esses Com esse kit aqui né ó Eu teria gastado Com esse aqui de robux Mas beleza Eu vou comprar ele de qualquer jeito Eu vou fazer isso Já vou comprar logo O mais insano equipamento aqui Tá galera Ó Tá a prancha aqui de 400 robux Equipada Aí agora eu vou fazer o treinamento Que vai me colocar No top 3 Belezinha Ó isso mano Essas joelheiras aqui É muito top Ó isso é tipo diamante né Sei lá É tudo bem tecnológico Isso aqui galera É do homem de ferro Ó o óculos dele ó E mostrando a tecnologia Que top mano Gostei hein Gostei E eu vou tentar pegar galera Mais personagem Do Digital Circus Sim Vou tentar pegar E vai ser já já Beleza Ó como é que tá aqui o equipamento Ó isso mano Ó isso é a prancha do homem de ferro Ó o joelho Ó o rosto aqui ó A tecnologia Nossa Que conjunto incrível galera Agora vamos voltar aqui pro treinamento ó Eu vou treinar nesse aqui ó De 8 e 100 Mas ainda não tenho isso né Vou completar agora ó Pronto já completei E agora eu posso treinar aqui Quanto que eu tô farmando? 1 milhão e 200 por vez Olha a velocidade que eu tô ó 1 milhão e 200 por vez É podem se preparar galera Eu vou derrotar todos eles Eles podem se preparar E agora eu vou abrir aqui ó 8 ovos E tomara que venha a Pomini 2 mil de multiplicação ela tem Se eu pego ela aí galera Já era Eu vou zerar esse jogo fácil Será que veio ela? Será que veio? Nossa mano Veio 250 E veio também galera ali ó De 80 É veio de 80 Nossa mano Tem um 2 de 250 E tem um de 100 aqui né A de 80 aqui precisava de mais um Pra fazer a evolução Não tenho né Mas beleza Tem 2 de 250 E um de 100 Equipado Agora meu farm tá quase 2 milhões por vez Eu posso trocar aqui de rampa Eu posso ir pra essa aqui ó De 24 milhões Já já vou conseguir o top 2 tá galera Eu já derroto o top 3 já Mas eu quero garantir que eu vou derrotar também O top 2 Ele tem 125 milhões né De multiplicação Então eu vou ultrapassar isso Vou ultrapassar os 125 milhões Ó o petzinho ali mano Que lindinho Ói véi Cê é louco Muito top Vamos lá Vamos lá Vamos ultrapassar aqui 125 milhões Vai ser rápido ó Já tá em quase 130 ó 130 pronto Eu vou farmar só um pouquinho mais Só pra garantir que eu vou conseguir vencer tranquilo Olha a velocidade galera Olha o tanto de fogo Que tá saindo da minha prancha Olha isso Nossa mano Parece até bug né Beleza 150 milhões já tá bom pra mim Aí 150 milhões Já tá bom demais Eu cliquei em corrida automática né Pra teleportar e ser mais rápido E agora vamos começar a clicar galera Ó clica 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 Nossa que velocidade que eu tô galera Aí ó Tô descendo com tudo Aquele ali é o top 2? É né Que o Billy tá lá na frente Olha lá o Billy já chegou no final Ele é muito veloz Não dá É muito veloz galera Mesmo assim Já sou top 2 Agora há pouco Eu era top 5 né Então pra pegar o top 1 aí Não vai demorar muito não Porque nesse próximo treinamento Vai ser pra derrotar ele Ele tem 625 milhões de velocidade Eu vou treinar aqui galera Na última esteira logo logo ó É 218 milhões que eu preciso Pra treinar nessa última esteira Beleza Vai ser rapidinho pra treinar lá Que isso Galera Eu saí do PC aqui por um tempo Quando eu voltei Tava com um bilhão de velocidade Que absurdo Já era pro Billy É Billy Já era pra você Realmente galera E esse evento aqui me ajudou muito hein O Digital Circus Me ajudou a ser o top 1 Então vamos nessa Vamos descer com tudo Vamos ver minha velocidade hein galera Vou só clicar aqui e pronto Eu nem vou pegar troféu nenhum aqui na pista tá ó Não vou pegar troféu nenhum Eu vi que a gente não começa muito veloz Só que depois acelera com tudo ó Na curva Na curva acelera com tudo Top 1 disparado Coitado do Billy Deve tá chorando aí triste né Eu zerei em 11 segundos né É isso Galera treinei por muito tempo E olha só o tanto de velocidade que eu consegui Quase 9 bilhões de velocidade Eu estou aqui no top 4 ali ó Como vocês podem ver Top 4 Mais um pouco E eu pegaria top 3 Mas tá top né galera 8 bilhões de velocidade Agora vamos fazer aqui a última corrida Pra ver se Altera né galera Porque vocês viram que eu consegui fazer em 11 segundos né É isso Zerei em 11 segundos Vamos ver se eu consigo zerar mais rápido que isso Ou tem um limite aí de velocidade Belezinha Ó eu tô clicando bastante aqui já Pra sair com tudo É pelo que eu tô vendo Vai ter um limite de velocidade Ó já passei ali o top 1 né E agora já vou chegar aqui no final Será que vai ser em 11 segundos ainda galera Eu consegui bater esse recorde Olha só em quanto tempo que foi 11 e 48 É realmente esse aqui é o limite de velocidade Eu posso pegar 1 trilhão de velocidade Que eu só vou conseguir fazer em 11 e 48 Então é isso galera Esse foi o vídeo Clica aí nas telas finais Para assistir outros vídeos Deixa o like Se inscreve no canal E quem quiser mais jogos de corrida Pega esse vídeo e manda pelo menos pra um amigo seu É nóis E até a próxima Falou E até a próxima